Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Ocampos e acompanho vocês na nossa preparação para você gabaritar as questões de processo penal na sua primeira fase da OAB. A nossa dica de hoje, eu venho aqui tratar de um assunto importantíssimo, o tema de prisão, ele cai bastante na prova da OAB. E agora a gente vai trabalhar o tema da prisão em flagrante. Então eu escolhi alguns dispositivos que caem bastante na prova da OAB para a gente esclarecer aqui e não deixar nenhuma dúvida para você não errar nadinha na sua prova. Combinado? Vamos para o nosso primeiro dispositivo aqui sobre a dica de prisão em flagrante. Olha aqui comigo o artigo 301. Eu quero relembrar para você que nós temos uma legitimidade para se prender. O artigo 301 prevê que qualquer pessoa do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então qualquer um aqui pode prender em flagrante. Eu, você, qualquer um de vocês que estão assistindo esse vídeo, a gente pode presenciar uma situação de flagrante, de uma pessoa praticando uma infração penal e a gente ajudar a vítima e a gente prender, deter aquele que estava praticando o delito. Então qualquer pessoa do povo pode. É um flagrante facultativo. A gente não precisa se colocar também nessa situação de risco. Já quando a gente fala das autoridades policiais e seus agentes, eles deverão. Então a gente chama do flagrante compulsório, do flagrante obrigatório. Outro dispositivo muito importante que a FGV adora se refere às espécies de flagrante. Você lembra delas? No artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos três espécies. Olha aqui na tela comigo. A gente tem aqui, no inciso 1 e no inciso 2, o chamado flagrante próprio, flagrante real, flagrante perfeito. Então é aquele que a gente viu cometendo a infração, acabou de cometer a infração. Já no inciso 3, nós temos o flagrante impróprio ou também chamado de quase flagrante. É quando nós temos a perseguição como elemento principal. Então ele é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa, porque a gente viu que qualquer pessoa pode prender em flagrante, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. E o inciso 4, nós temos o chamado flagrante presumido, flagrante assimilado ou chamado flagrante ficto. É quando é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então lembre-se dessas três espécies. O próprio, o impróprio e o presumido. Mas antes eu mencionei aqui com vocês outras terminologias utilizadas pela doutrina. No artigo 303, a gente vem com as infrações permanentes. Então nas aulas eu sempre dou o exemplo pra vocês do crime de sequestro, que é uma infração tida como permanente. Então aquele que está sequestrado, aquela vítima do sequestro, enquanto ela estiver em poder do sequestrador, essa é uma situação flagrancial. Seja esse sequestro, seja essa infração permanente, durando horas, durando dias, durando meses, ele estará numa situação flagrancial e poderá ser preso a qualquer momento. Então olha o que diz o 303 aqui. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. Pessoal, quem é preso em flagrante vai ser encaminhado pra delegacia de polícia. A polícia judiciária, que é a polícia civil ou polícia federal, vai produzir aquele documento que a gente chama de auto de prisão em flagrante. E aí o delegado de polícia vai enviar o auto de prisão em flagrante e a pessoa presa para o juiz. Lembra que o juiz tem que promover em até 24 horas após a prisão a audiência de custódia. Onde está isso no nosso código? Artigo 310. Então olha aqui na tela. Até 24 horas após a realização da prisão, o juiz promove a audiência de custódia, o advogado tem que estar lá, o Ministério Público tem que estar lá e vai decidir sobre a prisão em flagrante. Eu chamo sua atenção, no entanto, que a audiência de custódia não é feita só nas prisões em flagrante. Ela também se justifica nos mandados judiciais. Isso está no artigo 287 e também já foi decidido pelo STF. Ou seja, a audiência de custódia é obrigatória tanto para as pessoas presas em flagrante quanto para aquelas que houve o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, mandado de prisão temporária ou mandado de execução penal. Tá bom, pessoal? E aí? Gostaram da dica de hoje? Gostaram da dica de prisão em flagrante? Se gostou, então, não deixa aí, viu, de colocar o seu like, de colocar o seu comentário e também inscreva-se no nosso canal para você ter acesso a todo o conteúdo aqui de preparação para a primeira fase da UAB. Até o próximo vídeo e até mais!